Ai como é que eu tenho a explicar O que aqui aconteceu Eu estava a pensar em ti Todo mundo A chupar uma pastilha de mentol Mas afinal era Viagra Fiquei cá com o calhau Apareceram estas doidas Mortinhas por levar tal tal Eu antes disse que não Mas ele dizia sim Foi nojento Eu não queria passar seis horas assim Não era viagra Obrigado.